Eu gostaria de saber que durante a pandemia aqui no Brasil, os top-sats foram comprados e passaram novamente na TV aberta. Eu gostaria de saber como vocês enxergam essa volta dos top-sats. Mais títulos que passaram, chegou a outra. Gente, mas daí já. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Próxima Boa tarde Boa tarde Eu sou o Marcos do Equipo e News A minha pergunta é para a Boixosa Ela retornou do Sentai Do Paraná versus Padrenguer Como é que surgiu esse convite para ela participar Na série do episódio final? Eu sou, a sua missa E aí 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 Então, o pessoal da lanta do país, os estábios estão na sua casa, e eles dizem que eu sou ele. E hoje é que ele já está lento, então, ele diz que não está no seu seu trabalho, então ele diz que ele está no seu trabalho. Obrigada. Eu pensei assim, nossa, eu pensei em alguma coisa errada, mas na verdade ele falou assim, ah, tem um teste de audição, então você vai lá no local, tal dia, você vai lá no local, aí eu fui lá e quando eu cheguei lá no local, não tive ninguém, sou eu, aí já estava meio assim, combinado, eu acho. Aí eu, assim, recebi esse papel de rendimento de rendimento. Boa tarde, queria perguntar para a Makoto, qual foi a cena mais perigosa da carreira dela? A Makoto, a minha pergunta é, agora, quando eu fiz uma cena, eu fiz uma cena mais perigosa, qual foi a cena mais perigosa? Sim, então, eu fiz uma cena mais perigosa, eu fiz uma cena mais perigosa, eu fiz uma cena mais perigosa. Eu fiz uma cena mais perigosa, eu fiz uma cena mais perigosa, então eu fiz uma cena mais perigosa, e o que é a cena mais perigosa? Alex, o primeiro episódio era assim, ela tinha que curar de helicóptero, como ela é da boa. Esse acho que é mais perigoso na verdade, mas para mim não é tão perigoso, aparentemente perigoso. Olá, muito prazer, me chamo Caí, que fala no canal Filó pra Sinto. Tem muito prazer. Queria fazer uma pergunta a todas, sendo sem paz, qual seria a opinião dos toksatzais que ela vem acompanhando durante esse tempo, que elas acham bom ou elas têm tido esse sentimento? Por favor. Obrigada. 特撮っていうのは非現実的じゃないですか 普段日常では起こらないようなことを 映像に残すということで 本当にやってる私たちもやりがいありますし すごい子どもたち、見る子どもたちにも 楽しいのもらえる作品ではないかと思います です この生きる人は、そこについているのも 大好きなフィッションなんです というわけで、私は感想の処理をすると 非常にうまくあたって 相手に、みんなが見てくれると algo assim para quem assiste esse trabalho. Então, eu acho que os sites é uma coisa que dá alguma... algum assim... vai meio positivo para quem assiste. Próximo. Eu digo que o Hiroshi do Batari, ele não gostou e não entendeu o final do Espírito. Essa é a opinião dela, sobre o final da série. Naquitê-san, uma pergunta é... Naquitê-san, a pergunta é... A pergunta é que o Espírito-Ban do最終回 do Espírito-Ban é que não tem sentido, não tem sentido, não tem sentido. Naquitê-san, não tem sentido, não tem sentido. Naquitê-san, como é que você está? Naquitê-san? Um deles... semanas... Mas, a gente não sabe o que aquele que é esse mesmo é o hotel. Eu vou falar com esse hotel. Eu vou falar com esse hotel e eu quero falar com esse hotel. E, o que é o que é? A gente não sabe o que é esse mesmo é o hotel. Eu não sei o que é esse mesmo hotel. Eu sou o que é esse mesmo? a gente meiaia, eu meiaia, e eu meiaia. Eu já meiaia, eu meiaia. Eu tinha pensado, meiaia, eu meiaia. Eu era muito ansiosa, né? Quando eu recebi o rapero, eu descobri que era o planeta ruim e os pais, os mães, assim, é o filho, né? Que nasceu. E eu também, assim, não gostei de nada esse esse final, né? Esse fim ficou boa também. Próximo. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. O Felipe, eu sou muito fã e eu sou muito fã Eu sou muito fã de estímulo. Acho que já assistimos a 5 vezes a sério. Tem alguma história engraçada que aconteceu nos bastidores que você pode revelar pra gente? Eu sou muito fãs. 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 Você tem uma história Então, se você quiser ver o seu pai, 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 se você quiser ver o seu pai. Obrigado. A outra lição é meu sem pai, ele é um veterano, mas ele é muito amigável, uma pessoa muito amigável. Então, durante a gravação de Spilvan, nos criamos uma reação muito boa e com amigos. E cada episódio, ao final do episódio, a gente atuava assim, aquele que não estava escrito no roteiro. Então, a gente que assim, combinava com o pai na hora. Então, quando você assistir novamente, eu gostaria de você ter atenção nessa parte e espero que vocês tenham ouvido. A pergunta agora para que homem? Como foi aquela cena da Yuri cortando o cabelo do Jasky? Essa é a cena mais hilária que eu já vi. Daqui a Yoko, ele teria uma boa cabeleireira. Ela cortou mesmo o cabelo do ator. Daquele Black Farmer. Oi, o que é? A submita? E a pergunta do Jasky? A pergunta do Jasky? Ela se trata do Jasky? Ela do Jasky? Não tem a pena de todo o cabelo do Jasky? Apoio de Jasky? Eu também acalte da cena e muito mais cena e assim, assim, assim. Eu realmente cortei o cabelo dele, só um pouquinho, mas eu não fui. E aí, o que eu fiz? Achei, o que eu fiz? Eu estava gravando. Quando eu estava gravando eu cortei mesmo, mas depois de minha gravação eu continuo cortando o cabelo dele. Ele ficou meio ansioso porque era meu cabelo dele. Porque eu não era cabelera. Boa tarde, aqui enquanto o Dr. Coyle. É uma pergunta, não é um pouco divertida para a instalação, ou seja, uma pergunta para Anny e para Diana. No Brasil tivemos histórias em quadrinhos de Jasper e Anny, em que Jasper e Anny formaram um casal. Espiú e Diana, quatro formaram um casal. Na opinião das duas, Espiú e Diana eram um casal, Jasper e Anny eram um casal. Qual a opinião delas? No Brasil. Seja emissão, quando a gente quer falar com um casal. Para a gente quer falar com um casal. Aí eu vou falar com um casal. Mas foi isso que a gente quer falar com um casal. E agora você quer falar com um casal. Então, vamos falar com um casal. É uma coisa que quer dizer com um casal. Mas são flui e pá. Agora é um casal. Como é o casal? Então, você quer ir no casal ou um casal? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas o chico, em um equivo, que no quer dizer que temos uma delas, eles me chamam muito de um jeito, mas é a nossa plena. Você tem um equivo com uma esposa? Não é exatamente como o marido e a mulher, mas é como se fosse um companheiro que tinha um braço bem forte. Então, fora do trabalho, para se entender melhor, fora do trabalho, a gente sai para jantar para se sentir melhor, para se criar uma situação melhor. Se não tivesse essa relação, esse laço com o laço com ele, eu não podia bater a cabeça nele, assim, dançar para ele. Obrigada. 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 No começo, Diana achava que o Escrivaiu era amigo de infância, como amigo de próximos. Mas, assim, no final, eu percebi, quando recebi o roteiro, a Diana estava apaixonada por ela. Daí, mudou o sentimento. Mas, o Escrivaiu era irmãs e 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 irmãs. Então, fiquei meio assim, comodiada, fiquei meio assim, chateada, com ciúme. Boa tarde, sou Rita da Taberno de Subica. Gostaria de fazer uma pergunta para mais. Como que é a relação dela hoje em dia com a atriz que faz a Sayaka? E aí, essa é a pergunta para mais. Mas eu sei que quem é o marido dela. Eu imagino que ela não pode estar no público, por causa do trabalho com o marido dela. Vocês querem ver ela, né? Traga. A gente tem duas personagens femininas bem distintas. E eu gosto mais da Mayda, porque ela tem um estilo mais descolado. É ela que está mais envolvida com a ação. Ela que anda de moto. E a minha pergunta é, como que você vê a diferença entre as duas personagens e qual que é a forma de feminilidade que senta e passa nas suas heroínas? A gente tem um abraço. Maisa. Maisa é um... Maisa é uma pergunta. Maisa é uma pergunta. E também também. E também também é melhor que a espécie de pincar e a espécie de pincar, mas também é a forma que o que ela está nos queridos. Você também é uma pessoa que você vai estar no seu trabalho? Mas ela está no seu trabalho. E então ela está no seu trabalho? Ela está no seu trabalho. Como você pode ser uma espécie de pincar e um espécie de pincar e um espécie de pincar. La escrita é muito comum, aqui é um grupo que eu acho. Então, eu te amo. A parada dela, a cara que você conhece, eu pensei que tipo assim, não é. Tá? Mano, mas em um pouco mais rico para ir ao lado do próprio. Se você não sentiu no lugar com ele. Você não sentiu o lugarzinho, você não sentiu. Então, eu sei que talvez você acessou. Eu tenho um papel muito tranquilo de qualquer forma. Então, entre ele e Sayaka, nós temos, assim, características, personagens definidas, mas, durante a gravação, a gente, assim, combinava, né, como atua cada personagem, para não ficar muito, assim, parecido. Então, a gente que, assim, é, buscava, é, um personagem, mas, assim, é, mais, é, 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 mas é definida, assim, é. Bom, pessoal, sabe como falar?